E a cada dia o sumiço da princesa de Gales, Kate Middleton, aumenta todo tipo de teoria. Só que um vídeo divulgado por um tabloide internacional mostra a princesa toda sorridente ao lado do príncipe William. A gente vê ali os paparazzis conseguiram flagrar esse momento tão aguardado pelos curiosos e fofoqueiros do mundo todo. Dani Brandi, depois dessa imagem, levantou mais uma teoria. Será que é uma imagem real? Pois é, o que todo mundo está se perguntando, aparentemente, seria... Real é porque tem a realeza ali. Tem a realeza. Seria uma imagem real que foi registrada no último sábado. Até então, gente, o vídeo está tudo ok, né? Ela está ali com o marido, fazendo compras. Só que o que chamou a atenção? Ela já estava há muito tempo, há meses, sumida dos holofotes. A Kate não aparecia desde que ela fez uma cirurgia em janeiro, na região do abdômen. A gente não sabe qual foi o motivo, inclusive, dessa cirurgia, se é algum problema de saúde que ela está enfrentando, enfim. E também, recentemente, houve aquela foto que foi divulgada, inclusive, pelo Palácio, e que foi constatado que houve uma manipulação na foto. E aí, agora, vem o The Sun e também o site TMZ e acaba divulgando essas imagens que foram registradas, teoricamente, no sábado. A gente não recebeu a confirmação se, de fato, foi feito. Mas tem muita gente dizendo o seguinte, que essa mulher que aparece no vídeo é uma sósia. Mas isso é teoria da conspiração, viu, gente? Nas últimas semanas, a gente sabe que o nome da Princesa de Gales foi um dos mais comentados nas redes sociais, justamente porque ela está sumida há dois meses. O desaparecimento fez com que várias teorias, como vocês bem disseram, surgissem na internet. A polêmica aumentou depois que essa foto, que foi confirmada pelo próprio Palácio de Buckingham, que houve ali, né, uma manipulação, uma foto que ela apareceu do lado dos filhos, tinha mais mão do que pessoas, enfim, uma situação complicada. E agora, mais uma polêmica. A gente está acompanhando de perto aqui, esperando que seja, de fato, um vídeo real, né? Que seja mesmo a Kate, que esteja tudo bem com ela. E se for ela mesma, a gente vê que ela já se recuperou bem dessa cirurgia, né? Agora, sim, o pessoal realmente está curioso, gente, mas não é por menos. Porque a mulher some, aí aparece com uma foto tratada no Photoshop. É. E depois deixa a população sem resposta. Aí, do nada, aparece fazendo compras. Não custa lembrar que ela não é apenas uma celebridade, né? No Reino Unido, ela é membro da família real. Então, ela faz parte do poder britânico. Ou seja, eu acho aqui que a família real, por isso que faz sentido as pessoas acharem que está alguma coisa de errado. Porque, pelo menos, diante dessa repercussão mundial, deixou de ser um mero boato na internet. A imprensa do mundo inteiro está cobrando. Os próprios súditos, para falar o nome que se usa mesmo, né? A líquida da população que tem agora o rei, o Charles, como rei. Estão perguntando cadê a princesa, a gente fala, não, está tudo bem, gente. Olha, está aqui uma foto dela, oi, e vira a página. Faz uma aparição oficial lá, chama os jornalistas. Até quando essa mulher vai ficar sumida? Pois é. Estamos de olho. Desde o fatídico acidente lá da princesa Diana, o mundo todo se voltou muito, né? Para se interessar no que acontece nos quatro... Do Palácio de Bancães. Esqueci a palavra. Dentro dos Palácios Reais. Dentro dos Palácios Reais, é isso. Tchau, tchau.